Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês mais um barralho em crochê, tá? Modelinho de Natal. Eu vou utilizar a linha verde da Anne, a Tec C295. Vou fazer com a agulha correspondente, que é de número 1,75, e vou fazer num paninho de amostra, tá? Bom, o caseado, eu começo como eu sempre mostrei aqui pra vocês, tá? Eu deixo um ponto, um pedaço da minha linha atrás, pra poder fazer o arremate quando a gente conclui. Subo aqui até a lateral, então, laço a linha aqui, ó. Faço duas correntinhas pra chegar no meu canto, e aqui no meu cantinho eu faço um perfuro. Se der pra fazer, no meu caso não vai dar que eu desfiei tudo aqui, tá? Então, vou fazer mais uma correntinha. Mas vocês fazem um perfuro aqui e fazem um ponto baixo, tá? Vou fazer duas correntinhas pra essa lateral aqui, tá? E aqui, no mesmo ponto do pontinho inicial, eu faço um ponto baixo alongado, ó. Subo, faço a linha e passo por dentro desses dois fios, tá? Eu gosto de fazer o ponto baixo aqui, porque a correntinha, ela tende a descer assim, ó. E daí não fica legal, né? Mas o meu paninho de amostra tá todo desfiado no canto, não tenho o que fazer, não tenho onde prender. Então, agora eu ando com duas correntinhas, meço a distância com a minha própria agulha, geralmente dá em torno de um centímetro de distância, tá? E faço um ponto baixo alongado. Um detalhe, o barrado de hoje, pra dar certo, a gente vai ter que fazer ele múltiplo de quatro mais um. Isso quer dizer que eu vou fazer um caseado aqui, ó. Fiz um e depois vou sempre contando de quatro em quatro até o final pra dar certo, tá? Aqui. Fazer mais. Ó, fiz um ali e quatro, tá? Agora, eu vou sempre fazendo de quatro em quatro e quatro até o final, pra dar certo o nosso modelinho de barrado, tá? Eu vou seguir fazendo o caseado aqui, quando eu concluir eu volto pra mostrar a primeira carreira pra vocês daí. Bom, concluí o caseado aqui, ó. Eu vou virar o meu trabalho aqui e eu vou andar com ponto baixíssimo até o meu canto ali, tá? Pra conseguir trabalhar na lateral que deve ter o barrado, tá? Venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. São as duas correntes. E daí, eu chego aqui no meu ponto baixo, ó. Aqui. Mas, esse barrado, pra ficar certinho, eu não vou começar aqui no primeiro ponto da lateral, tá? Eu vou andar mais uma vez aqui, ó. Nessa correntinha, nessa primeira correntinha, tá? Venho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui. Então, aqui, aqui eu vou começar o meu trabalho. Aqui, eu subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E dentro dessa mesma correntinha, eu vou laçar a linha na agulha e eu vou fazer mais dois pontos altos dentro, tá? Vou fazer dentro porque a gente quer o formato de pinheiro, né? Então, ele tem que ficar meio que um vezinho esses três pontos altos, tá? Por isso que eles ficam no mesmo ponto. Pra quem não conhece o ponto alto, então, eu laço a linha na agulha, eu passo aqui dentro da minha correntinha, busco a linha e trago aqui pra frente, tá? Eu subo, ó, tô com três fios na agulha, eu laço a linha, passo por dentro dos dois iniciais, dos dois fios que estavam na agulha. Então, eu fiquei com dois de novo, laço a linha e passo por dentro desses outros dois, tá? Ficou assim, ó. Já tão vendo que ele tende a formar um vezinho aqui, né? Então, aqui, esse é o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, laço a linha na minha agulha, pulo aqui, ó, um, dois, três caseados e aqui no terceiro, dentro da correntinha aqui da segunda correntinha, ó, venho aqui com a minha agulha, passo por dentro dela e dentro dela eu vou fazer três pontos altos também, como a gente fez ali no início, tá? Eu faço um, passo por dentro da correntinha, dois, e três. Sempre na segunda correntinha do caseado, tá? Que daí, no finalzinho, vai terminar certinho, como a gente começou aqui, ó, sem ser no ponto baixo na nossa primeira correntinha. Lá também vai terminar na segunda, a gente vai pular a primeira, vamos terminar na segunda, que vai ficar aparelho com o início aqui, tá? Faço de novo onze correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Laço a linha na agulha, novamente pulo um, dois, três caseados e no quarto aqui, na segunda correntinha, vou fazer os três pontos altos, tá? Tá? Aqui. Um, dois, três. E assim eu vou seguir até o final, tá? Fazendo sempre assim, ó, três pontos altos dentro de uma correntinha, pulo três caseados, faço três pontos altos, pulo três caseados, faço três pontos altos, pulo três caseados, três pontos altos, pulo três caseados, três pontos altos, três caseados e vou concluir com três pontos altos, tá? Vai dar bem certinho, se tu vês a quantidade de correntinhas conforme eu indiquei. Vou concluir aqui e volto pra mostrar a próxima carreira. Concluindo a minha primeira carreira aqui, eu viro o meu paninho, tá? E aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto, ele vai representar um ponto alto. Eu laço a linha na agulha e venho nesse primeiro ponto alto e faço mais um ponto alto, tá? Com as correntinhas vão ser dois pontos altos no mesmo ponto. Porque aqui a gente vai começar a fazer um aumento, tá? Laço a linha na agulha, pulo pro próximo pontinho aqui e só repito o ponto alto. Então, laço a linha na agulha e dentro desse último ponto alto eu vou fazer mais um aumento, vou fazer dois pontos altos. A gente vai fazer os aumentos nas laterais aqui, tá? A gente vai aumentar um ponto alto aqui no início e um aqui no final, tá? Feito isso, agora eu vou contar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laço a linha na agulha, pulo aqui pro próximo bloquinho de três pontos altos, onde no primeiro a gente vai fazer o aumento. Vamos fazer dois pontos altos no primeiro. Aqui. Faço um no segundo. E dois no terceiro aqui. Vão ser cinco pontos altos nessa segunda carreira. Estamos aumentando dois, tá? Olha, vai ficando assim já. Faço sete correntinhas de novo. Três, quatro, cinco, seis, sete. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo e mesma coisa, tá? A gente vai fazer isso até eu chegar ao final. Essa carreira vai ser só isso. Vai ter o aumento aqui e a diminuição nas correntinhas, ó. Vou fazer aqui pra vocês, tá? A gente aumenta no primeiro um ponto alto e aqui no último um ponto alto. Vamos totalizar cinco daí, tá? Eu vou concluir essa carreira e quando eu terminar eu volto pra mostrar a nossa próxima daí. Vai ficando assim, ó. Os aumentos, eles vão seguir sempre da mesma forma, tá? A gente sempre vai aumentar um ponto alto no primeiro ponto aqui e um ponto alto no último. Então, se eu fiz cinco pontos altos nessa minha carreira aqui, agora na próxima vão ser sete em cada um dos bloquinhos, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui e vou fazer mais um ponto alto. aqui e vou repetir, então, os três aqui do meio, um pra cada. Um, dois, três, e aqui no meu último eu aumento de novo, tá? Vou fazer mais um. Agora aqui eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, onde eu já vou fazer o aumento também aqui no primeiro. Tá? Faço dois pontos altos, faço um pra cada aqui, no meio. e no último, então, eu vou fazer o aumento. Vou fazer dois pontos altos no mesmo. E logo após isso, né, faço cinco correntinhas pra pular pro próximo. Pode acontecer de vocês terem o ponto um pouquinho mais aberto, mais frouxo, mais afastado, e ter que fazer ou uma quantidade maior de correntinhas aqui, ou menor, tá? Vocês veem isso, vocês vão fazendo a carreira, ó, se ele ficar esticadinho assim, não ficar encolhido, tá? E nem sobrando muito, vocês dão, prestem atenção nisso e aumentem ou diminuem conforme na necessidade, tá? Conforme é o teu ponto. Mas daí vocês regulem sempre pela correntinha pra não ficar ele com todo ele retorcido, tá? Pra ficar com o desenho visível. Aqui eu vou continuar, vou fazer cinco correntinhas e pular pro próximo. E vou seguir fazendo o aumento sempre no primeiro e no último, tá? Eu vou concluir essa carreira, quando eu terminar ela, eu volto pra mostrar a nossa próxima. Agora, na nossa última carreira, eu vou subir com três correntinhas. Vou fazer o aumento normalmente, tá? Vou aumentar um ponto alto aqui nesse mesmo ponto inicial. Então, eu vou fazer um ponto alto pra cada um dos pontos da minha base, até totalizar seis, tá? Contando com as três correntinhas iniciais. No caso aqui, eu já tenho três. Aqui, ó. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Eu vou virar o meu trabalho aqui, ó. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo aqui um, dois. E aqui no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Só laçar a linha aqui e passar por dentro da minha corrente aqui, tá? Viro o meu trabalho de novo. Trago a linha aqui por trás da agulha. Virei meu trabalho. Subo com três correntinhas. Agora, laço a linha na agulha. Dentro dessa argolinha que a gente fez, a gente vai fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Então, faço três correntinhas pra descer. Venho aqui, ó, dentro desse ponto aqui do meu ponto alto, tão vendo essa parte aqui? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo daí. Só laço a linha e trago aqui por dentro do meu pontinho. Então, laço a linha na agulha, venho aqui, trabalho nesse penúltimo ponto alto. E venho no último ponto alto e faço um aumento normalmente, tá? Vou fazer dois pontos altos ali no meu último. Pronto. E temos o nosso primeiro pinheirinho daí. Eu vou fazer mais um com vocês. Daí, depois eu mostro ele com o barrado virado, tá? Faço três correntinhas aqui, laço a linha na agulha, venho no próximo aqui e faço dois pontos altos no primeiro ponto. Um. Dois. Então, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até totalizar seis. No caso aqui, eu já tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Viro o meu trabalho aqui, faço três correntinhas. Conto uma, duas. Na terceira, faço um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho de novo. Trago a linha aqui por trás. Subo três correntinhas. Laço a linha na agulha. Dentro aqui da minha argolinha, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Desço com três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do meu ponto e faço o ponto baixíssimo. Novamente, laço a linha na agulha, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Laço a linha na agulha e aqui no último faço o meu aumento, tá? É basicamente isso. Eu vou seguir fazendo aqui, conforme eu orientei vocês, a gente vai terminar assim, vai terminar com um pinheirinho assim. E quando eu concluir, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou daí. Pessoal, olhem como ficou, que gracinha. Bem semelhante, né? Até ficou mais quadradinho aqui embaixo, por causa das três correntinhas. Ficou assim o nosso pinheirinho. E eu vou dar uma ideia aqui pra vocês, tá? Quem quiser, pode comprar miçanguinha ou aqueles lacinhos mesmo de calcinha e colocar assim no topo do pinheirinho. Ou alguma miçanguinha, tem miçanguinha de estrela. Eu não tenho, tá? Mas vamos fazer de conta aqui que isso aqui é uma estrela. Dá pra botar umas miçanguinhas assim no topo e enfeitar o nosso pinheirinho. Dá pra botar uns brilhinhos também com tinta, sabe? Dá pra fazer várias coisas pra deixar ele mais bonito e divertido. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo como você decoraria o seu pinheirinho de barrado. E, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.